Todos aqui me chamam o homem mais poderoso do Japão, o rei demônio, Lorde Coringa. Onde eu estou? Pelo que parece, aqui é o Japão antigo. Nosso mestre ordenou que matássemos imediatamente. Coringa, isso mesmo, morcego. Que bom que está conosco, patrão Bruce. Então todos querem dominar o país e escrever a história. E é isso. O Batmóvel, o Batwing, a Batmóvel, tudo foi destruído pelas mãos do Coringa. Eu tenho minha mente, meu espírito e todos vocês. Quando o país estiver em caos, um ninja estrangeiro usando uma máscara de morcego verá para restaurar a ordem nas nossas terras. Grande shinobi do outro lado do mar do tempo, Lorde Batman. E agora? Batman Ninja O Batmóvel, 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 o Batmóvel